Música Bolsista da Capes, Bruno Cavalcante, aponta em sua pesquisa de doutorado que a prática regular de exercícios físicos pela população idosa, além de melhorar a saúde física e cognitiva, ajuda a prevenir o aparecimento de doenças como Alzheimer. As pessoas que participaram do nosso trabalho foram idosos com 65 anos ou mais, que apresentavam queixas cognitivas subjetivas. O que significa isso? São pessoas que estavam relatando que frequentemente tem tido perda de memória, perda de atenção. A gente sabe que essa condição tem sido reportada na literatura científica como um fator de risco estabelecido para desenvolvimento de algumas demências, como por exemplo a doença de Alzheimer. Os nossos resultados demonstraram que a musculação, utilizando dispositivos e superfícies que produzem estabilidade postural, parece produzir efeitos importantes do ponto de vista cognitivo em domínios como, por exemplo, a memória. A CAPES foi primordial durante esse processo, pois me permitiu a dedicação integral às minhas atividades do doutoramento. Ela também ajudou, acabou contribuindo muito para a realização de um estágio fora do Brasil, na Universal Bridge Columbia. E eu acho que isso contribuiu de maneira importante para o aprimoramento do nosso trabalho, o que culminou na publicação do importante periódico da área do Alzheimer. O melhor tratamento é a prevenção. A musculação é uma das possibilidades, as inúmeras possibilidades que podem ser utilizadas. Ela tem um papel primordial.